Música Maestro do Brasil sobre o Hidrogênio Verde, Moacirio Esquivani, Antônio Esquivani, Moacirio Esquivani E aqui informação sobre o híbedro de Fábio Esquivani, Baixada Santista lá Então, vamos lá Uma tabelinha de informação, né? Uma informação com música É assim que o Brasil deve caminhar Uma informação com a música, com a dança Fazer um bem boladão Sempre fazendo uma coisa bem mais completa É com o maestro mesmo, né? Maestro do Brasil Boa noite Acabei de gravar algum vídeo agora a pouco E... Falar rapidamente da Rádio International É uma empresa que fabrica um equipamento para otimizar a queima do seu combustível no carro, tá bom? Então, se instalando esse equipamento, você vai ter uma economia de combustível Em preferência do dia, mas o que eu acho? E ela tem uma grande emissão de CO2 Ela tem que ter não ter no Brasil Ni que o exagerou de energia Que é o lugar que o do EU плюс Tudo bliade Os lugares gostem do mundo Meio muito pena Que o Fábio Se 힘들asse com o後 E a equipe Para que o indo G1 O lugar e quando você tem cantador de moda, você tem um centro de moda, você tem um centro e você está lá nas minhas vozes, e quando é muito alto, então eu já tento, não me senta que eu fosse, mas eu não vou rápido, e não deixo do meu tempo, não vai, fica sem bicicleta, mas ele está, quando a bachada de sonho já se tem sua chamada, o telefone estava indo na rede, estava indo, estava com um monte de vozes, Então, o que acontece é que você faz um negócio de um negócio de uma mulher também com o dinheiro. Então, o resto desse negócio da água e a água é uma situação de uma massa de Cada um, você vê isso mais, tem o seu lugar. É assim. Não é vantagem disso, não é? Não é vantagem disso, você é? O som é que você tem que entender o meio do cheiro do chuveiro. É assim. Não é vantagem disso, não é? Não é vantagem disso, não é? Não é vantagem disso. A ideia é, puxar o meu gard é o genho... E a silênio é o genio comprar outros Jongens na paz e na paz financeiro, então tortei colocá-la aqui... E aí eu vou vestir para o tempo você vai lembrar a pontuíce-lo depois vai me adorar no tênis agus, vai na minha ricep pra usar o gênero e a duraura diz Que quando ele responde a ra toxicidade mas era uma música que era muito maior e ficava muito bom mas era o que estava Eu vou falar rapidamente da rádio. 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 Eu vou falar rapidamente da rádio.